Bom dia, colegas. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo no YouTube. Rogando pela proteção de Deus, declaro iniciada a centésima décima quinta sessão ordinária e nonagésima quarta por meio de videoconferência. Hoje, dia 16 de dezembro de 2020, às nove horas e treze minutos. Eu informo aos colegas que atuará nessa sessão o doutor Célio Vieira da Silva, procurador regional eleitoral. Quero dar minhas boas-vindas ao colega Altair Guerra, que veio somar ao plenário aí, substituindo o colega José Proto de Oliveira. Seja bem-vindo, colega. Traga seus ensinamentos aqui para a gente. É um prazer trabalhar com você, viu? Eu informo que temos processo somente no processo judicial eletrônico, nosso PJE, que não há inscrições para sustentação oral. Então, de pronta aqui, nós vamos para o número um da pauta, que é o 0603-671-94, relatoria do desembargador Luiz Eduardo Souza. É uma representação eleitoral. Assunto principal, conduta vedada ao agente público. Polativo é o Ministério Público Eleitoral. Polo passivo, José Elton de Figueiredo Júnior, Raquel Teixeira, Marconi Ferreira Perilo Júnior, Eliane Gonçalves Pinheiro, João Raíra Arantes, Márcia Kelly da Silva. Coligação, Goiás Avança Mais, PSDB, PTB, PRB, PR, PSD, PPS, Solidariedade, PV, Avante, Pátria e Rede. Coligação Avança Mais, 1, PTB, PR, PPS, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade. Aqui estão representados pelo doutor João Paulo Protássio Mussi. Temos como terceiro interessado aqui o senhor procurador regional eleitoral de Goiás. Eu passo a palavra ao desembargador Luiz inicialmente para o relatório desta representação. Pois não, obrigado, senhor presidente. Trata-se de representação eleitoral, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de José Elton e Figueiredo Júnior, Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira, Marconi Ferreira Perílio Júnior, Eliane Gonçalves Pinheiro, João Bair de Oliveira Arantes, Nárcia Kelly Alves da Silva e as coligações. Goiás Avança Mais, Goiás Avança Mais, 1 e Goiás Avança Mais, 3. Por suposta prática de conduta vedada, consistente na veiculação de propaganda institucional em período proibido, por fruto do artigo 73, 6, a linha B da lei 9.5497. O autor alega na petição inicial, em resumo, que em 19 de agosto de 2018, Nárcia Kelly, prefeita de Bela Vista de Goiás, teria realizado a postagem de uma publicidade institucional de caráter eleitoral na parla oficial da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social daquela cidade, na rede social Facebook. A propaganda tinha o propósito de convidar os usuários para uma caminhada em prol das candidaturas de José Hélito, Marconi Perillo, Eliane Pinheiro e Jovair Arantes, que aconteceria na cidade de Roselândia, no dia 22 de agosto de 2018. Constata-se, por termos dos autos, que a referida publicidade permaneceu acessível até o dia 12 de setembro de 2018, ou seja, dentro do período vedado. A atitude da representada configura a prática de conduta vedada, prevista no artigo 73, 4, a linha B da lei 9.504, e infração ao artigo 57, C, para primeiro 2 do mês de plomo. No exercício do poder de polícia, o meritismo juiz da 32ª Zona Eleitoral de Bela Vista determinou a retirada da referida publicidade do site, que foi acatado pela prefeita Nárcia Kelly, conforme certificado nos autos. Ao postar convite de um evento político eleitoral na parla oficial do Poder Executivo de Bela Vista, a prefeita, além de incorrer na prática de conduta vedada, beneficiou os candidatos José Hélio, Marconi Peri, Eliano Pinheiro e João Bahia Ilarantes, como também a candidata a vice-governadora, Raquel Teixeira. E as coligações, Goiás avança mais, Goiás avança mais um, e Goiás avança mais três. E segundo a jurisprudência do TSE, ela é dada qualquer tipo de propaganda institucional nos três meses que antecedem o pleito, ainda que tenha caráter informativo, educativo ou de orientação social, sendo também desnecessário que apresente o cunho eleitoreiro para incorrer na vedação prevista na lei das eleições. E a retirada da publicidade após a ordem judicial não exime a responsável e os beneficiários da multa prevista nos parábamos 4º e 8º do artigo 73 da lei 9.5497. Ao final, o Ministério Público requer a procedência da ação para que os representados sejam condenados à sanção de multa pela prática de conduta vedada. Eliane Gonçalves Piello, em sua contestação, arguiu primeiramente a sua inestitividade passiva, num mérito sustento que não teve qualquer ingerência ou pré-conhecimento sobre a postagem, uma vez que a mensagem foi divulgada na página pessoal de Nárcia Kelly, que apenas marcou, entre aspas, alguns de seus amigos na publicação, incluindo a aula representada. defende que o fato não se enquadra no conceito legal de publicidade institucional, porquanto não houve custeio estatal para a sua produção e divulgação. Requer a extinção do feito em relação a sua pessoa ou subsidiariamente a improcedência da ação. Em sua defesa, Marconi Ferreira Perírio Júnior aduz que houve equívoco na distribuição do feito a um dos juízes auxiliares dessa Corte, por segundo o artigo 23 da Resolução TCE 23.547, de 2017, a competência para processar e julgar a presente representação seria do corregedor regional eleitoral. Ainda com matéria preliminar, suscita a sua ilegitimidade para figurar no qual passa o seu da demanda. Quanto ao mérito, o Severo aqui não teve o pré-conhecimento da propaganda e que a configuração, que para a configuração da convicatividade, seria necessária a presença do elemento constitutivo do tipo, consistente na ação de autorizar publicidade institucional. Afirma também que a propaganda veiculada não reúne os elementos caracterizadores da publicidade institucional oficial e que sequer foi postada na página da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social de Bela Vista de Goiás. O que tempera, enfim, que mesmo caracterizada a prática e o conteúdo da verdade, a propaganda não foi capaz de desequilibrar o pleito. Requeria ao final a polimia da tese preliminar e quanto à sua ilegitimidade e, se ultrapassada, seja julgada a ação improcedente. João Bahia Arantes, na sua contestação, também sustenta preliminamento a ser parte legítima, pois não foi o autor da publicação apontada como irregular. Tampouco dela se beneficiou, uma vez que, inclusive, não foi eleita. Considera indispensáveis para a configuração da conduta vedada a promoção de um resultado naturalístico e a comprovação da finalidade eleitoral do ato. Diz não haver substituição dos fatos à norma, até porque a publicação, tida por irregular, não ocorreu em perfil oficial, mas sim de terceiro, além da sua pessoa. Pede o reconhecimento da sua ilegitimidade e, se ultrapassar, também que seja julgada a ação improcedente. A representada Nárcia Kelly Alves da Silva, em sua peça de defesa, alegou resumidamente, ele existiu a prática de contuta vedada, substanciada na divulgação da publicidade institucional, pois a postagem não foi realizada em página oficial do poder público, mas em sua própria página pessoal, a fora ausência de produção legal na condição do cidadão, é livre para manifestar seu apoio político a qualquer candidato, apesar de repreendida pela promotora eleitoral por realizar postagem de cunho eleitoral em suas redes sociais, argumentou possuir o direito constitucional de unidade de expressão e manifestação. Vindo, então, o órgão do parquê em atuação perante a zona eleitoral, a considerar que a propaganda eleitoral realizada fora do horário expediente em redes sociais particulares e que não vincule sua imagem prefeita, não fere os princípios da administração pública. Além da publicação não ter sido realizada na página da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social de Bela Vista, seu conteúdo consistiu em mero convite para uma caminhada, não se tratando necessariamente de uma propaganda institucional, por derradeiro e pública pela improcedência dos pedidos ante a ausência de conduta vedada. Os representados, José Ellington, Raquel Teixeira e a coligação Goiása-Vossa-Mais, apresentaram defesa, arguíram também, como os outros, preliminar de ilegitimidade passiva. Afirma que no posto de governador, José Ellington editou o decreto estadual 9.228 de 2018 a fim de coibir que órgãos da administração vinculassem durante o período eleitoral qualquer espécie de publicidade institucional. Assim como o chefe do Poder Executivo não poderia ser responsabilizado objetivamente por atos de terceiros, que é o caso, que não existe comprovação da ocorrência da conduta vedada, não sendo cabida a aplicação de sanção e requeriu, então, se não a extinção, a improcedência da ação. As coligações Avança-Mais-1 e Goiás-Avança-Mais-3 não apresentaram defesas. Em despacho, o desembargador Zacarias, Neves Coelho, que me antecedeu na relatoria do feito, ordenou a inspecção de carta de ordem para o ativo das testemunhas arroladas por Jovaíra Arantes. Foram vindas as testemunhas Eliane Rodrigues de Aleluia, Alcione Rodrigues Neves Souza, Juliana Cândida da Silva e Silvana Vieira Mecenas, mídia com os depoimentos anexados aos autos. Encerrada a instrução processual, sem o requerimento de diligência, seguiu-se a apresentação das alegações finais que foram feitas pelos representados. Em sequência, o Ministério Público Eleitoral e suas alegações finais rechaça as preliminares sustentadas pelos representados, alusivas à ilegidade passiva e à incompetência do juiz auxiliar para processar e julgar o feito. No que se refere ao mérito, reitera o pedido de procedência da ação diante das evidências de que houve a prática da conduta vedada prevista no 73.6, a linha B da lei 9.504.97, pugnando pela aplicação aos representados da multa, de multa individual nos termos parágrafo 4º e 8º da citada lei. Conforme o certificado nos autos, o representado Jovair não apresentou alegações finais. Senhor presidente, devido à matéria, eu fiz esse relatório para que a situação ficasse bem delineada. É o relatório, então. Vou dar a sequência à manifestação do senhor procurador regional eleitoral. O senhor tem a palavra, doutor Sérgio. Eminentes julgadores, também cumprimento aqui, em especial, ao doutor Otair, hoje, nos ablientando aí a sua participação na sessão. Aqui, o caso é simples, porque ninguém nega a existência da publicidade na página oficial da Secretaria Municipal de Apoio e Promoção Social de Bela Vista em período vedado. Não teve nenhum dos representados que negou. E essa publicidade ela perdurou cerca de... quase um mês, foi do dia 19 de agosto de 2018 a 12 de setembro de 2018. E essa publicidade era institucional veiculada na rede social oficial da Secretaria Municipal. e aqui não há falar em legitimidade dos demandados, porque essa preliminar ela se confunde com o mérito da causa e deve ser analisada em conjunto com o acervo probatório. E também não vinga a incompetência do juiz auxiliar. por quê? Porque simplesmente é nos termos do artigo 96 inciso 2 parágrafo 3 da lei 9.504 compete aos juízes auxiliares processais e julgar as representações por violação ao artigo 73 da referida lei, ou seja, pela prática de conduta vedada. Competência não se confunde com rito processual, portanto, a mera adoção de rito previsto no artigo 22 da lei complementar 64 barra 90 não afasta a competência do juiz auxiliar para processar e julgar as representações por conduta vedada, nem gera deslocamento da competência para o corregedor, haja vista que a competência deste é para processar e relatar a age por abuso de poder e não representação por conduta vedada. Aqui cita o precedente do Egrésio Tribunal Superior Eleitoral e desse Egrésio Tribunal Regional Eleitoral. Daí a necessidade de se afastar dessa preliminar de incompetência. E, no mérito, o conjunto probatório é coeso no sentido de que ocorreu a conduta vedada e apurou-se no dia 19 de agosto de 2018 foi publicado na página oficial da Secretaria Municipal de Apoio e Promoção Social de Bela Vista e Goiás hospedada na rede social Facebook publicidade institucional de caráter eleitoral postada pela então prefeita de Bela Vista Narset Kelly em benefício das candidaturas de José Elton Marconi Pirillo Eliane Pinheiro e Jovaí Arantes convidando os usuários com acesso a referida página para uma caminhada que aconteceria em Roselândia no dia 22 de 2018 e como já dito não essa publicidade ninguém nega e o detalhe aqui é que a manutenção foi quase um mês e nessa publicidade constam fotos dos então candidatos e expressivas letras convidando para a caminhada em Roselândia às 18 horas e aqui a referida publicidade institucional realizada nas redes sociais diante disso o MM juiz da época determinou que se retirasse aquela propaganda irregular então só nos resta a dizer que reiteramos os memoriais acostados aos autos e de que o Ministério Público Eleitoral requer sejam rejeitadas as preliminares e julgado procedente o pedido contido na petição inicial para condenar os representados pela prática da conduta vedada em esculpida no artigo 73 inciso 6 a linha B da lei complementar 9.504 de 97 com aplicação da sanção de multa em esculpida nos parágrafos 4º e 8º do artigo 73 da citada lei em caráter individual para os representados em patamar acima do mínimo legal é essa a manifestação ministerial obrigado pois não volto a palavra ao eminente relator pois não senhor presidente passo ao voto inicialmente eu analiso as preliminares suscitadas começo pela ilegitimidade passiva arguída aí pelos pelos representados e os demandados como visto a ação ela 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 arrola todos eles como conduta vedada prevista no artigo 73 6 a linha B da lei 9.504 e a consequência se configurado como é conduta vedada ela estipula sanção de multa que vai de 5 a 100 mil filhos com relação a isso de início tem-se que essa penalidade se estende aos agentes públicos responsáveis pela prática do ilícito e também aos partidos com ligações e candidatos que devem se beneficiarem no caso todos os representados exceto a Nárcia Kelly Alves da Silva eram candidatos à época da divulgação de modo que podem ser considerados partes legítimas para comporem o polo passivo da demanda na medida em que são tratados pela legislação eleitoral como beneficiários da suposta conduta vedada diante desse panorama não há razão para a exclusão deles da presente relação processual posto que foram corretamente arrolados como partes e para robustez esse entendimento senhor presidente eu trago um julgado do TRE inclusive da lágrima de vossa excelência do Mador Leão um julgado de julho de 2019 e na parte que nos interessa dessa preliminar diz o seguinte candidato supostamente beneficiado pela prática da conduta vedada é parte legítima para o passivo da representação que apure esta irregularidade e legitimidade passiva afastada estou contunando com esse entendimento e estou também de acordo com a manutenção de todos eles do polo passivo o que tange a responsabilidade de cada um em relação a prática da conduta verdade essa será abordada oportunamente na posição da análise meritória então senhor presidente eu estou rejeitando essa preliminar de legitimidade passiva eu vou analisar a incompetência do juiz auxiliar posso prosseguir posso né muito bem alegado incompetência do juiz auxiliar foi outra abordagem que eles fizeram Marconi Perillo sustenta que a presente representação eleitoral não poderia ser distribuída a um dos juízes auxiliares pois o artigo 23 da resolução 23 547 de 2017 em vigor à época da propositura da presente representação define que a competência para processar e julgar ações dessa natureza é do corredor regional eleitoral eu trago aqui o citado preceito regulamentar e eu vejo o seguinte nota-se que a interpretação dada pelo representado aos mencionados artigos está equivocada pois embora o artigo 23 da resolução TSE 23 547 revogada pela resolução TSE 23 608 2019 determine a adoção do rito previsto no artigo 22 da lei complementar 6490 tem-se que não estendeu a competência do corredor regional eleitoral para processar e julgar as representações que não apuram a prática de abuso de poder eu trago aqui um julgado TRE da lágrima do eminente juiz doutor Jesus Crisóstomo de Almeida em fevereiro de 2019 onde ele diz o seguinte nos termos da lei 9504 97 os juízes auxiliares durante o período de atuação funcional desses possuem competência para processar e julgar as representações por conduta ordenadas ao agente público em campanha prevista no artigo 73 da lei 9504 nas eleições federais e estaduais adoção do rito do artigo 22 da lei complementar 6490 para as representações relativas à prática de conduta vedada ao agente público em campanha é instituído pela lei complementar 12.034 não implica o deslocamento da competência para o corredor eleitoral precedentes e aí eu na esteira desse entendimento senhor presidente eu digo eu trouximo os termos do artigo 96 2 parado terceiro da lei 9504 97 aspas os tribunais eleitorais designarão três juízes auxiliares para apreciação das reclamações ou representações que lhe foram dirigidas de modo que resta em contexto a competência do juiz auxiliar para julgar o presente caso de mais a mais com o fim de atuação do juiz auxiliar nesta corte o processo foi redistribuído para a vice presidência e corrigedoria não subsistindo o argumento que sustentou a preliminar intestilha então eu também estou desacolhendo essa arguição senhor presidente pode prosseguir desmarcador tem uma questão que foi tratada e que ela está sendo levantada nos autos da rebelia o ministério público eleitoral arrolou o palpacito da presente demanda as coligações Goiás avança mais um PSDB PTB PSB PE PSDB Solidariedade e Goiás avança mais três PSDB PSB e PPS as quais foram regularmente citadas no entanto optaram por não comparecer nos autos conforme certificado da secretaria judiciária diante dessa circunstância o ministério reconhecer a rebelia dessas duas partes a qual contudo nas ações eleitorais não produz o efeito material de presunção de veracidade das delegações de fato feitas pelo demandante no caso cabe tão somente aplicação do artigo 346 do CPC segundo a qual aspas os prazos contra o rebel que não tem o patrão dos autos fluirão da data de publicação do ato decisório do órgão oficial fecho aspas trago nesse nesse sentido um julgamento do ministro Marcelo Ribeiro numa representação lá do TSE e portanto de ofício eu estou declarando a rebelia da coligação Goiás avança mais um e da coligação Goiás avança mais três só pra ficar claro o impacto dessa análise no eventual contexto da qual eu vou julgar eu encerro aqui o exame das preliminares senhor presidente vou passar um mérito mérito o ministério público eleitoral atribui a Nárcia Kelly prefeita de Bela Vista aos candidatos Zé Hélio Raquel Teixeira Marconi Perigo Eliane Gonçalves Pinheiro Jovair Arantes e as coligações Goiás avança mais Goiás avança mais a prática da conduta vedada substanciada na suposta veiculação de publicidade institucional em período proibido na página oficial da Secretaria de Ação e Promoção Social do citado município no Facebook da prova testemunhal produzida nota-se que a veiculação da mensagem se deu na página pessoal da prefeita de Bela Vista a Nárcia Keller no Facebook esta por sua vez compartilhou a mensagem em diferentes perfis da referida rede social incluindo a página da Secretaria de Ação e Promoção Social o convite em debate em discussão diz o seguinte aspas aspas quarta-feira 22 de agosto caminhada em Roselândia às 18 horas concentração 17h30 na entrada da cidade após a caminhada convidamos todos para uma reunião no salão poroquial na praça fecho aspas essa é a veiculação da propaganda ou suposta propaganda institucional a citada propaganda também estampa as fotos os números de campanha e os nomes dos candidatos representantes portanto a publicação do convite na página da Secretaria de Ação e Promoção Social pela Vista ocorreu de forma indireta ou seja a partir da marcação do perfil desse órgão e de outros 25 usuários quando da postagem feita pela cesta representada é o que se verifica pela imagem resultado ao feito e de 1249 240 e também pelos depoimentos das testemunhas Eliane Rodrigues de Aleluia e Alcione Rodrigues Neto Souza é uma delas ao ser questionado diz o seguinte comentou que houve uma marcação né no Facebook né que poderia ter acontecido aquilo quando foi realizado na página né que apareceu porque foi uma marcação não foi uma publicação da ação social que a Silvana tinha feito foi uma a prefeita fez uma marcação ela que foi publicar e marcou na página né e aí apareceu ao ser inquirida sobre a autoria na publicação ela respondeu é no Facebook particular dela a página não é da secretaria era não conseguiu parece que no Facebook você não conseguiu fazer em Facebook para a secretaria né inclusive foi usado uns nomes de iniciais que dava a entender que era a ação social e seu depoimento ao senhor revelou é a página foi a prefeita marcou né ela só marcou não foi a secretaria que publicou perguntado sobre o local acrescentou estava na página da prefeita e aí quando a nossa secretária chegou lá falando assim que até então pensava-se que tinha feito a publicação era da página da ação social e aí quando a gente abriu a gente viu que era prefeita que tinha marcado aí tomei conhecimento nessa época trecho de depoimentos nota-se da análise caderno probatório que a publicação reúne todas as características de uma típica propaganda eleitoral ao passo que não possui aquele elemento que a qualifique como publicidade institucional é a grande diferença não houve a divulgação de nenhum ato de governo de feitos da administração municipal de obras futuras ou ainda de serviços e campanhas desenvolvidas pelo município de Belavista de Goiás em prol da população importa destacar que a publicidade institucional encontra amparo na Constituição Federal no dia 88 o artigo 37 parágrafo 1º que confere à administração pública a possibilidade de realizar os seguintes termos artigo 37 da Constituição parágrafo 1º a publicidade dos atos programas obras serviços e campanhas dos órgãos deverá ter caráter educativo informativo orientação social dela não podendo constar nomes símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal eu trago aqui o ensinamento do doutrinador Tales Tassi de Serqueira que diz o seguinte publicidade institucional é portanto aquela propaganda veiculada na imprensa escrita incluindo diário oficial destaque jornalístico rádio e televisão usada por candidatos à reeleição ou candidatos agentes públicos que se valem de órgãos oficiais para se autopromover quebra do princípio da impessoalidade dos atos administrativos facilitar a publicação de seus ideais quebra do princípio da moralidade ou cobrir custos com dinheiro curto quebra do princípio da legalidade administrativa ato de propriedade lesão horário sobre a aparência de publicidade legalizada de atos programas obras serviços campanhas eu prossego senhor presidente dizendo o seguinte em contrapartida a lei das eleições diante da existência dessa ferramenta publicitária sopesando valores caros ao processo eleitoral tais como a igualdade entre os concorrentes ao pleito vedou a possibilidade de divulgação desse tipo de propaganda nos três meses que antecedem o pleito eu trago aqui dispositivo legal esta feita para ser classificada como publicidade institucional a propaganda deve necessariamente referir-se a atos vinculados à administração pois o que a lei veda é que o gestor a pretexto de promover a divulgação de atos programas obras serviços e campanhas do ente público que administra utiliza essa via para se promover quanto quando o candidato da reeleição ou beneficiar os candidatos que acordam no período eleitoral o artigo 73 em comento a publicidade deve contar com o dispêndio de recursos públicos autorizado por agentes públicos e eu trago aqui uma justiça nesse sentido do juiz Ricardo Toro do TRE de Minas Gerais onde ele diz o seguinte veiculação de postais na página pessoal recorrendo no Facebook divulgando eventos e ações realizadas pela prefeitura utilizando brasão e eslogos do município causando confusão entre a máquina pública e prefeito ações que caracterizam o conceito de propaganda institucional então ele traz esse sentido no caso aqui em análise senhor presidente e meus pares não há como se considerar que a divulgação da realização de uma caminhada para difundir a candidatura Zé Hélio Raquel Teixeira Marconi Perigo Eliane Jovair Arantes constitua no tipo do regramento da moldura de conduta vedada propaganda institucional da prefeitura de Bela Vista ou de uma de suas secretarias primeiro porque a prova batesta é que a postagem foi realizada no perfil pessoal da prefeita Nárcia Queiro não contando com qualquer recurso público segundo porque ainda que a publicação tenha ocorrido indiretamente no perfil da secretaria da ação social não há como enquadrar a propaganda em questão na categoria de publicidade institucional pois não é o meio que a qualifica mas sim o seu conteúdo assim rejeita-se a tese do representante quando a conduta moldada é dessa é possível conduta vedada com a implicação da sanção de multa para finalizar rememora-se que ao julgar caso semelhante ao presente essa corte eleitoral afastou o caráter irregular de postagem feita por candidato em seu perfil pessoal em rede social cuja divulgação foi posteriormente disseminada em página oficial de órgão público é o julgado do inúcio juiz doutor Fernando de Castro Mesquita aonde ele vem dizendo aqui na emenda hipótese em que a publicação impugnada não foi gerada pela página oficial do ente público mas sim pelo próprio perfil da candidata no facebook sendo seara que deve provelhecer a liberdade e não a ingerência legislativa então senhor presidente eu vou caminhando para a conclusão do meu voto eu verifico que o fato noticiado na petição inicial a meu sentir a meu juízo não configura prática de conduta vedada prevista no artigo setenta e três seis alínea b da lei nove mil e quinta 504 97 onde forçou-se concluir pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor antes eu então seu presidente desacolhendo aí o parecer de cúpula eu estou julgando improcedente a presente representação eleitoral movida pelo ministério eleitoral em desfavor de Zé Raquel Teixeira Acordo Perilho Eliane Moçal Jovair Arantes Inárcia Kelly bem como das coligações Goiás avança mais Goiás avança mais um Goiás avança mais três por considerar que não restou demonstrada a prática dessa conduta vedada e esse é meu entendimento senhor presidente é o meu voto julgo improcedente este processo pois não pela ordem aqui eu colho o voto doutor Atila Naves presidente bastante judiciosas as considerações do eminente esbagador Luiz Eduardo Souza e eu acompanho na totalidade senhor presidente colho o voto do doutor Alderico Rocha presidente cumprimento do outro relator pelo brilhante voto analisou todos os elementos e justificou a situação o porquê de não caracterizar a conduta vedada motivo por que eu acompanho o relator pois não colho o voto agora o doutor Altair Bom dia senhor presidente bom dia também ao demador Luiz Eduardo vice-presidente corrigedor ao doutor Marcio doutor Sérgio ao doutor Alderico ao doutor Atila e ao procurador regional eleitoral doutor Célio colega de magistratura no início do final dos anos 90 início dos anos 2000 eu quero registrar senhor presidente a minha alegria a minha honra de participar deste colegiado desta corte é uma grande satisfação é um momento marcante na minha carreira e o senhor disse que eu eu viria contribuir hoje com ensinamentos pelo contrário eu estou aprendendo muito como aprendi com a a partir da leitura que acompanhei atentamente do voto do desbarrador Luiz Eduardo a publicação foi numa página pessoal da prefeita e a marcação da secretaria não torna essa publicação uma publicidade institucional que materialmente não é o conteúdo não é então eu acompanho o irrepreensível voto do relator e parabenizo pela brilhante abordagem do tema pois não é doutor Marcio Moraes obrigado senhor presidente não sem antes elogiar o judicioso trabalho de sua excelência o relator desbarrador Luiz Eduardo que com muita clareza trouxe e expôs a situação não tenho dúvidas de acompanhá-lo na íntegra eu acompanho o relator senhor presidente pois não por fim agora eu colho o voto do doutor Sérgio de Abreu senhor presidente também gostaria de parabenizar o doutor relator pelo brilhante voto muito bem fundamentado e também acompanho o relator pois não a síntese do julgamento fica parecer desacolhido julgado improcedente a presente representação eleitoral movida pelo ministério público em desfavor dos requerentes ao nome dado dos votos e assim fica concluído esse julgamento o número dois ele é da relatoria do doutor Átila e eu peço ao desbarrador Luiz Eduardo para assumir a presidência dos trabalhos desbarrador Luiz que eu vou ter que me ausentar por questões administrativas aqui da corte eu vou ter que participar aqui de uma reunião com o pessoal aqui da minha assessoria para resolver umas questões eu peço para o senhor prosseguir presidindo os trabalhos por favor perfeitamente presidente perfeitamente o senhor está aí com o número dois para fazer o anúncio e prosseguir nos trabalhos pois não o número dois da pauta 0601 282 traço 15 relatoria doutor Átila Naves Amaral é um recurso eleitoral o assunto é propaganda política propaganda eleitoral folhetos volantes santinhos impressos volativa eleição 2020 é Pedrina Pereira vereador Paulo Passivo Ministério Público Eleitoral é vossa excelência com a palavra doutor Obrigado presidente recurso eleitoral interposto por Pedrina Pereira de Souza em face de decisão proferida pelo meritíssimo juiz da 1540 zona eleitoral de Uruaçu representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral local onde houve condenação ao pagamento de multa de dois mil reais em razão de prática de derramamento de santinhos corrido nas vias próximas dos locais de votação mais precisamente no colégio Deuclides Martins e colégio Nossa Senhora de Aparecida ambos municípios de Campo Norte em suas razões a recorrente argui a preliminar de decadência da representação já que o prazo para ingressar com a ação seria até o dia do pleito do pleito isto é dia 15 de novembro e a representação foi ajuizada no dia 16 de novembro o último argumenta que a alegação do representante hora recorrido de que houve instabilidade no sistema PJR não é fundamento para a perda do prazo consoante orientação jurisprudencial do egrégio STJ nesse sentido ela pugna pela restrição do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 4872 do código de processo civil afirma não estar comprovada a autoria ou a anuência com o derrame de Santinhos visto não ser possível verificar se os materiais encontrados no chão estavam próximos aos locais de votação adus que não realizou não anuiu com o derrame que poderia ter sido praticado por eleitores ou até por adversários seus alegando que após a distribuição é difícil ter um controle sobre o material da propaganda eleitoral salienta que apresentou fotos que retratam o material de campanha de vários candidatos não sendo possível distinguir nem mesurar qual seria o material de campanha da recorrente além de ter sido insignificante o material de propaganda que foi apreendido pondera que havendo entendimento pela responsabilização da recorrente deve ser considerada aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade reduzindo-se o valor da multa imposta na sentença em primeiro grau fixando-a abaixo do mínimo legal requer o conhecimento e provimento com reforma da sentença reconhecendo-se a decadência ou contrário julgando-a improcedente por insuficiência de provas ou na imposta de condenação para que se fixe a pena a quem do mínimo legal as contra-razões do Ministério Público Eleitoral com atuação naquela zona arguíram que a representação eleitoral por ilicitude na propaganda eleitoral tem prazo exíguo até as 19 horas dos dias da eleição uma vez que finda as eleições a perda do objeto nas apresentações relativas à propaganda irregular no mérito alega que a amostragem entre a recorrente notoriamente conhecida como santinhos é suficiente para autorizar a aplicação da multa já que a responsabilidade da candidata beneficiária é objetiva ou seja independente da prova de culpa bastante se comprove a conduta potencialmente lesiva pugna pelo improvimento do recurso em parecer a doutra procuradora do regional eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso em razão de sua manifesta intempestividade é o apertado relatório senhor presidente muito bem doutor acho que foi a manifestação do digno procurador doutor sério eminentes julgadores o caso aqui há uma sustentação de que esse recurso ele é intempestivo por quê? porque ele foi protocolado dia 28 e a intimação da sentença foi dia 26 26 do 11 e protocolado em 28 do 11 daí a manifestação no sentido que ele não seja conhecido no mérito com relação ao derrame a prova é forte é coesa robusta dando conta do espalhamento de santinhos nas vésperas da eleição na véspera da eleição poluindo a cidade as ruas os canteiros de Campo Norte então a manifestação é essa no sentido que seja não conhecido o recurso caso conhecido seja desprovido muito obrigado obrigado doutor sério volta a palavra ao doutor Átila relator senhor presidente aqui nós temos uma situação onde infelizmente tanto a hora recorrente quanto o ilustre promotor de justiça da comarca melhor dizendo da zona eleitoral de Uruaçu se atrasar nós sabemos que o prazo para a representação por esses derrames de material é absolutamente exíguo considero até praticamente impossível de se fazer as representações todas a tempo na medida que a jurisprudência do egrédito do nosso pelo eleitoral é uníssimo no sentido de que ela deva ser feita exatamente no dia das eleições dia 15 e a representação terminou sendo feita no dia 16 se aconteceram problemas técnicos isso refoge aqui a argumentação e a prova que foi produzida nos autos por outro lado também a hora requerente no caso aqui a recorrente também apresentou a sua resignação e resignação a desse tempo também foi feito fora do prazo eleitoral a sentença foi prolatada no dia 25 do 11 e foi publicada no dia 26 do 11 ela teve ciência no dia 26 e interpôs o recurso no dia 28 então também está atrasada aqui na sua manifestação senhor presidente eu estou conhecendo o recurso aliás perdão eu estou com relação ao recurso da hora recorrente eu estou desacolhendo o parecer misterial reformando a sentença para julgar extinta a representação em função deste conhecer o recurso porque é intempestivo mas estou reconhecendo de ofício a decadência operada com o fúculo 4872 do processo civil já que a representação também foi feita fora do prazo eleitoral a emenda senhor presidente ficou reduzida nos seguintes termos eleições de 2020 recurso eleitoral intempestivo decadência do direito de apresentação propaganda eleitoral irregular derrame santinhos conhecimento de ofício da matéria não conhecimento do recurso extinção da representação resolução do MEC nos termos do artigo 4872 do CPC senhor presidente eu estou acolhendo parcialmente a manifestação ministerial de cúpula não conheço o recurso por sua intempestividade mas por outro lado reconheço a decadência de ofício conforme já salientei nos termos do 4872 do CPC é como o voto senhor presidente interessante interessante doutor pois é atirou no que viu acertou no que não viu todo mundo atrasado desvagador todo mundo perdendo a hora eu vou colher voto porque decadência matéria conhecível de ofício tal eu não sei doutor senhor presidente pois não doutor sérgio fez uma bela manifestação mas acho que ele se esqueceu de tocar na questão da decadência com o lápis é que a questão aí veja bem doutor sérgio eu vou consultar o colegiado eu ia mencionar para o doutor Átila é que o seguinte para mim é uma coisa que não ocorreu em razão da instabilidade do sistema no dia da eleição ocorreu em várias zonas eleitorais vossa excelência foi enfrentar esse tema porque inclusive os promotores só que tem que no caso em análise não foi colacionada nenhuma certidão nos demais que vamos ter os senhores vão apreciar foi juntada uma certidão dizendo da instabilidade e da impossibilidade de recebimento da petição naquele dia mas na verdade o PJI no dia da eleição foi bem estável não conseguia adicionar tudo bem doutor Sérgio eu vou ter que consultar o colegiado perfeito eu só fiz só o doutor mas vossa excelência está correta olha deixa eu ver tem detalhes aí precisa ser apurado bom na sequência doutor Alderico presidente a decadência é realmente a matéria que pode ser conhecida de ofício até a segunda instância da terceira instância STJ para frente matéria de ordem pública até o questionamento que no caso como o recurso também é intempestível então ficaria meio na dúvida se o tribunal já que não foi devolvido nada para o tribunal em razão da intempestividade do recurso aí nesse caso poderia esse de ofício a ser entendido no sentido de conhecer mesmo sem que houvesse a princípio o recurso porque é intempestível eu acredito que sim uns falam de ofício no sentido de não ter sido suscitada do recurso porém a situação de não consolidou não houve o trânsito e julgado porque houve a devolução parcialmente de questionamento então não houve ainda o trânsito e julgado agora no caso presente não conhecendo do recurso houve o trânsito e julgado é esse o questionamento mas não tenho muita segurança sobre a situação mas acompanho o relator muito bem senhor presidente senhor presidente eu posso só fazer uma indagação aqui para antecipar porque talvez sirva também para os demais julgadores pode sim doutor sérgio fique à vontade a parte autora foi intimada para manifestar sobre essa sobre essa decadência eu tenho a minha preocupação é com relação àquela questão do princípio da não surpresa né ministério está perguntando pelo princípio da não surpresa se for aplicada a decadência ou via a parte contrária isso doutor átila responde senhor presidente se a matéria de ordem pública eu confesso que nós podemos reconhecê-la aqui pode ser conhecida de ofício né mas aí tem que ouvir a parte contrária doutor Sérgio trazer algum argumento vamos supor se ele justificar essa questão da falha no sistema alguma doutor Sérgio foi justificada essa questão não foi doutor a falha no sistema foi não 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 o ministério público apenas é o que doutor Sérgio está salientando nós teríamos situações aqui onde foi juntado uma uma certidão né dando conta em outros casos nesse caso não mas nas contras nas contras razões nas contras razões recursais de primeiro grau doutor Sérgio o ministério público de piso se manifestou se manifestou não tem surpresa no caso porque consta do recurso feito pela hora recorrente o pedido de reconhecimento da cadência por que nós estamos usando a expressão assim de ofício porque a princípio nós poderíamos talvez seguir para uma senda de trânsito em julgado da mas como nós estamos debruçando aqui sobre todas as matérias que estão sendo ventiladas e como houve uma arguição de decadência na peça recursal eu estou me guiando por essa senda como se trata de uma questão de ordem pública ser reconhecida a qualquer tempo e isso foi objeto de erguição no recurso eu estou reconhecendo a intempestividade desse mas é uma matéria ventilada e como eu posso reconhecer de ofício quem pode o mais pode o menos o doutor tem razão no ponto quando ele sustenta a questão eu acho que traz estou julgado é uma questão técnica aí doutorado sabe como é que eu faço no TJ todas para não ser colhido de surpresa alguma coisa matéria cognoscível de ofício princípio da não surpresa eu por exemplo eu vou matar um processo e aí eu vejo aquilo ali eu dou chance oportunidade para a parte falar presidente eu estou usando a expressão de ofício em função da intempestividade porque na verdade não há surpresa a questão da decadência foi objeto de argumentação desde o início foi tentou justificar falando que tinha havido inconsistência no sistema então ele já se manifestou é eu tinha compreendido isso agora ficou claro agora essa construção que o doutor Derico faz aí ela é interessante também se já eu acho que é a decadência porque o que que acontece pode conhecer de ofício pode mas em que sentido matéria não suscitada no recurso mas desde que não tenha havido trânsito em julgado no caso se o recurso é intempestível houve trânsito em julgado se houve trânsito em julgado aí não acho que que já não teria mais como conhecer de ofício não é é interessante vamos ouvir os colegas inclusive doutor Altair eu tenho uma solução não tem solução o doutor Altair vai ficar com vista lá em Santa Catarina perfeito e ele não processar a lista de bolcheira desembargador isso isso senhor presidente senhor presidente inclusive viu doutor Derico inclusive o seguinte eu até estou ao tempo que eu me rejubilo aqui com a presença do doutor Altair eu também por outro lado eu sinto falta da presença do doutor Proto porque num caso como esse aqui independentemente de trânsito ou de decadência ele viria firme porque realmente realmente a conduta da recorrente a conduta da recorrente ela é totalmente repreensível isso nós devemos deixar bem claro pois não doutor só para esclarecer nesse ponto que o senhor está mencionando aí só para esclarecer que a intempestividade da representação foi só aventada só em sede recursal quando estava intempestível na contestação ela não fala nada o juiz nem se manifestou sobre a intempestividade da representação mas é matéria de ofício doutor Célio nessa parte você ia conhecer não tivesse a vida do trânsito é que o doutor Atila falou que foi aventado no primeiro grau mas ela não bateu nessa tecla a não ser não ela fala a contestação dela ainda estou sério mas aí a decadência vai beneficiar ela a decadência desfavorece ao autor e o autor justificou a questão do prazo então em relação ao autor que é para não causar surpresa em relação ao autor ele se manifestou tanto que ele justificou que estava no prazo em razão da inconsistência então está perfeito ele se justificou e parece que a outra parte aceitou no primeiro grau não é matéria de ordem pública doutor Célio doutor Célio é porque vossa excelência está dizendo que não houve na contestação né é sim ah sim tudo bem está certo eu digo que no recurso ela argüe pessoal vamos seguir o julgamento vamos seguir o julgamento na sequência o doutor Altair substituindo o doutor Proto doutor Altair como vossa excelência julga senhor presidente em primeiro lugar eu gostaria de me penitenciar por não ter mencionado na saudação inicial doutor Altair que é um estimado e querido amigo colega de longa data na justiça estadual e por quem eu tenho grande apreço e admiração é bom em relação doutor Altair eu acho que vossa excelência falou meu nome aqui então se falei vale a pena a segunda menção vamos voltar a vida eu percebi que ele não falou doutor Altair até achei que ele tivesse algo para você se falei vossa excelência merece a segunda saudação presidente eu quero tão bem o doutor Altair que eu me senti eu escutei meu nome assim eu escutei eu não tenho negócio não mas se falei vale a pena é merecida a segunda saudação o caso em julgamento ele é curioso e a curiosidade eu acho que está no fato de não conhecer do recurso porque é intempestivo e ao mesmo tempo dar nesse recurso um pronunciamento sobre a decadência eu penso que ao não conhecer o recurso o tribunal ele nega o pronunciamento judicial sobre o caso ele se abstém de realizar uma análise do mérito e em razão disso em razão do não conhecimento do recurso eu penso que como disse o doutor Alderico chegará num ponto de operar-se o trânsito em julgado da sentença recorrida nós poderíamos e aí é uma questão para analisar a questão de fundo o doutor Célio mesmo ponderou que neste caso não foi evidenciado não foi comprovado a instabilidade ou indisponibilidade do PJE o que deve ser é o ônus do Ministério Público Eleitoral comprovar que a representação tardia foi decorreu de indisponibilidade ou de instabilidade do sistema mas essa questão eu penso que o tribunal não deve se pronunciar sobre ela exatamente por não conhecer do recurso então eu acompanho em parte o relator no sentido de não conhecer do recurso na parte em que não conhece do recurso mas eu não não vejo como pronunciar a decadência no caso concreto Sr. Presidente Sr. Presidente me permita doutor Tair a gente vai esfichando cada coisa vai puxando a outra porque o que acontece quando nós trazemos a baila qualquer questão relacionada a questão de ordem pública ou seja são são questões realmente condições da ação pressupostos processuais eu indago por exemplo essa uma situação como essa em condições normais ela poderia ser objeto de questionamento futuro até numa recisória porque eu já vi casos você reconhecer numa futura recisória uma decadência então eu 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 entendo a questão o raciocínio doutor Rodrigo que é correta mas como nós estamos numa em sede de tratarmos numa situação onde existe o princípio do tanto apelato quanto devoluto então nós temos que nos debruçar sobre isso se a questão é de ordem pública ela pode ser reconhecida a qualquer tempo inclusive numa recisória imaginemos que nós chegamos numa situação dessa aqui de 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 convalidarmos toda essa situação imaginemos aqui no trânsito eu indago se nós sobreviesse a uma ação recisória tratando desse assunto ela seria objeto de apreciação por isso que eu estou dizendo o raciocínio doutor 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 é correto mas eu 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 ainda insisto na no reconhecimento da decadência por se tratar de uma de uma questão de ordem mas veja bem a questão da decadência ela está sendo debatida pelo fato igual o doutor Altair e o doutor Sérgio comentou da indisponibilidade lá em consistência do PJE mas não tem prova disso não o ministério público alegou isso mas ele não demonstrou isso o doutor Sérgio disse que outras representações como essa perdão interromper a vossa excelência vai ser carregado uma certidão e nós teremos condições eu procurei observar se houve a prova da inconsistência formulada e isso aí poderia ser uma certidão mas não há ela não há vamos dar uma sequência sequência de julgamento doutor Márcio Moraes acertadas foram as palavras do nosso presidente desembargador Leandro Crispim quando diz que o doutor Altair ia trazer grandes conhecimentos para cá e já mostrou realmente essa pontuação e eu vou acompanhá-lo no qual sentido o o artigo 485 parágrafo terceiro do Código de Processo Civil diz que o juiz não resolverá o mérito quando o juiz conhecerá de ofício as matérias descritas nos exercícios 4, 5, 6 e 9 a qualquer tempo de judicial enquanto não ocorrer o trânsito em julgado pois bem quando nesse caso nós entendemos que um recurso não é conhecível da decadência da representação inclusive tem algum som aberto aí quando nós vemos que um recurso ele não é conhecível por sua intempestividade o TSE inclusive já se manifestou no sentido de que aquela decisão ela já transita em julgado e aqui eu trago o seguinte precedente do eminente ministro Marcelo Ribeiro no agravo regimental e agravo de instrumento 7662 do Paraná que diz se em tempestivo recurso a decisão anterior transitou em julgado sendo vedado o tribunal sob qualquer justificativa reformá-la então eu não vejo outra solução que não este reconhecimento desse trânsito em julgado e somado ao que prevê o artigo 485 parágrafo 3 ficaria vedado este tribunal avançar em matéria ainda que de ordem pública porque seu conhecimento resta vedado pelo esse óbvio do trânsito em julgado quando o Torácio traz o exemplo da ação recisória nela seria perfeito porque ela o objetivo dela é justamente atacar uma decisão que está transitada em julgado então neste ponto ela poderia ser sim valido nessa linha então de pensamento eu acompanho parcialmente o eminente relator com todas as ressalvas e vênias possíveis apenas para conhecer o não conhecimento e não avançando na matéria da decadência porque neste caso a decisão já estaria transitada neste caso este tribunal não poderia avançar mais nessa matéria como voto senhor presidente tá muito bem é o doutor Sérgio de Abreu como voto senhor presidente eu também aqui vou vou usar divergido do doutor relator em relação a esse ponto porque penso que ainda que seja uma matéria de ordem pública houve a preclusão consumativa então eu acompanho quanto em relação ao não conhecimento do recurso mas com relação ao reconhecimento da decadência eu entendo que não é cabível não cabe ao tribunal nesse momento apreciar essa questão então por isso eu vou vou acompanhar a divergência a divergência eu também acompanho a divergência se é matéria eminentemente processual e se o recurso não é conhecido acabou não se conhece não pode nem pronunciar ainda que matéria de ordem pública questão de decadência corretíssimo entendimento doutor Altair pela divergência eu estou acompanhando então a divergência senhor presidente senhor presidente eu não tenho dificuldade nenhuma em refluir da minha posição eu adiro então a divergência a representação fica prevalecendo a multa continua aplicada que eu acho até que seria a medida mais justa porque realmente a conduta da hora recorrente ficou tranquilamente demonstrada e como eu sou sempre pela colegialidade pela manifestação coletiva eu adiro então permaneço na relatoria e farei alteração de votos sem nenhuma dificuldade muito bem muito bem doutor Atila sem problema isso demonstra muita nobreza da sua parte como sempre não mas eu eu sempre faço isso eu sei dificilmente eu fico vencido quando eu vejo que toda a turma quer eu não tenho dificuldade então a unanimidade me ajude aí o doutor Atila o pessoal não é doutor Alderico tinha acompanhado ele precisa também doutor Alderico aí vossa excelência acompanha o relator eu até tinha levantado a questão do trânsito julgado mas não divergir porque você bota o redator e ficar com vista eu sempre estou fugindo só levanta a bola doutor Alderico só não quer nada né doutor Alderico só não quer nada tá tarefado demais da justiça federal as férias de fim de ano chegando a justiça federal a super quadra programado vai pra roça ficar isolado eu acompanho o relator integralmente acompanha o relator nesse novo posicionamento é isso? né? você nem se acompanha doutor Alderico acompanha perfeito tá bom então o resultado é esse né? é o recurso não conhecido por um tempestivo e está acolhendo parcialmente ou totalmente o parecer? totalmente o parecer totalmente é o parecer do Ministério Puffer no sentido da intempestividade ok parecer acolhido inclusive senhor presidente inclusive o seguinte é até importante nós deixarmos claro aqui a recorrente também argui uma série de outras situações uma vez tempestiva ela argui a questão sobre a insuficiência de provas que eu estou afastando as provas são suficientes e também questiona e pede aplicação se não conhece o recurso fica prejudicado todas as outras testes tranquilo ah muito bem perfeito perdão aí fica fica mantida a representação em todos os seus treinos fica prejudicado todas as outras testes tá certo então recurso não conhecido por intempestivo unanimidade para ser acolhido é o resultado pois não presidente doutor Altair parabéns viu obrigado senhor presidente obrigado essa questão é realmente é delicada e curiosa porque o não conhecimento está no âmbito da admissibilidade se não admitindo o recurso nós não podemos nos pronunciar sobre o mérito desse mesmo recurso então eu agradeço a oportunidade de participar de um debate tão intenso e enriquecedor mas doutor Altair eu queria tanto que vossa excelência levasse esse processo para Santa Catarina brincadeira então vou do lado número 3 número 3 0601 vai dar sequência né pessoal 0601 09 doutor Átila relator é um recurso eleitoral o assunto é direito e resposta ativo obrigação juntos para mudar Luciane Diego Vaz Sorgato passivo Sérgio Eduardo Lemos de Assis com a palavra doutor Átila senhor presidente é uma questão bastante singela ontem nós tivemos casos semelhantes são aqueles recursos durante a campanha que o seu termo terminou importando em perda de objeto coligação juntos para mudar Lusiane sentença do meritismo juiz a décima nona zona eleitoral daquela municipalidade julgou improcedente o pedido de resposta formulado pelos recorrentes em desfavoro do partido republicano da ordem social como nós indefinimos a liminar não atestamos a tutela quando da representação e já tendo escoado o período eleitoral nós estamos entendendo que a extinção do processo em resolução do mérito inclusive secundando manifestação ministerial é a medida que se impõe é o breve relator senhor presidente pois não colhe a manifestação do doutor sério reitero parecer acostado dos autos hoje pela extinção do processo sem resolução do mérito obrigado muito bem doutorato você nem já anunciou o resultado eleições 2020 recurso eleitoral propaganda direito de resposta termo das eleições perda do objeto extinção do processo sem resolução do mérito estou acolhendo na íntegra manifestação do ministerial nesse sentido senhor presidente é como voto muito bem uma matéria relativamente de fácil compreensão o colegiado acompanha o eminente relator doutor sim presidente sim presidente número sequência número 4 0600 170 traço 23 relatoria doutor marcio antônio de souza morais júnior é o recurso eleitoral o assunto é o registro candidatura RSC candidato polo ativo rede sustentabilidade rede regional goiás polo passivo dalila ramos pires a palavra eminente relator doutor marcio obrigado senhor presidente a rede sustentabilidade interpõe recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da centésima quadragésima terceira zona eleitoral de alto paraíso de goiás que deferiu o registro o requerimento de registro candidatura de dalila ramos pires ao cargo de vereadora nas eleições proporcionais deste ano nas razões a parte assinada que tomou conhecimento pela imprensa de que a filiada e candidata dalila foi presa em flagrante em delito na operação oros dia 14 de outubro deste ano pela prática do crime previsto no artigo 33 da lei de tóxico diante da gravidade dos fatos com ampla divulgação na imprensa e dos claros efeitos negativos a agremiação partidária decidiu abrir procedimento administrativo interno e suspender os direitos partidários da recorrida procedendo sua desfiliação a cautelatória invoca autonomia partidária com poderes de suspender de forma cautelar fundada em fatos supervenientes candidaturas que se mostrem contrárias aos princípios éticos do partido afirma que a resolução número 2 de 2020 da comissão executiva nacional estabeleceu diretrizes entre elas que todas as nossas candidaturas devem expressar valores éticos colaborativos e solidários ainda que a medida tomada encontra guarida no artigo 146 incisos 4 e 7 do estatuto partidário que prevê a figura de suspensão das atividades partidárias por tempo determinado e negativa de legenda para disputa de carga eletiva argumento que nas eleições proporcionais o mandato pertence à agremiação partidária conforme a inteligência da resolução TSE 22.610 de 2007 cita ainda precedente deste regional de 2018 de relatoria do eminente juiz Rodrigo da Silveira nos autos que cito que julgou válida a suspensão da filiação partidária de um candidato que também foi preso em flagrante invoca por fim a aplicação da súmula número 52 do TSE não houve apresentação de contrarrazões e a douta procuradoria regional eleitoral oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso é o breve relatório senhor presidente pois não doutor mas cor da manifestação doutor segue eminente julgadores reitero o parecer escrito lançado nos autos eu tenho outra palavra do doutor Márcio obrigado senhor presidente o recurso é próprio interpretivo dele eu conheço extraiço do caderno processual que a recorrida foi suspensa de forma cautelar dos quadros do Partido de Sustentabilidade após prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 capte da lei de drogas durante a operação oros desencadeada no dia 14 de outubro deste ano em razão disso a comissão executiva estadual do Partido Rede Sustentabilidade editou resolução número 2 de 2020 de 17 de outubro onde procedeu a desfiliação a cautelatória da recorrida no sistema filia por contrariar as diretrizes partidárias entre aspas nacional e regional abendo quebra da confiança depositada e clara afronta aos princípios geral da boa fé objetiva da moralidade e transparência da vida pregressa da filiada além de negar o uso de legenda para sua candidatura ao cargo de vereador do município de Alto Paraíso determinou a abertura de processo administrativo para aplicação de suspensão dos direitos partidários assegurada devido processo legal a desfiliação foi lançada no sistema filia em 15 de outubro conforme o evento de dexito o que a tornaria inelegível diante da ausência de uma das condições previstas no artigo 14 para o terceiro da Constituição Federal a sentença singular proferida no dia 11 dias após dia 26 de outubro nada obstante relatar a comunicação da prisão em flagrante e da desfiliação a cautelatória não se manifestou sobre o assunto de modo que considerando a recorrida preencher todos os requisitos de elegibilidade deferiu o RRC entendo que a decisão merece total reforma e explico a medida disciplinar tomada pelo recorrente encontra respaldo ou seja está tipificada no artigo 146 incisos 4 e 7 do estatuto partidário qual cito com quantas questões envolvendo os órgãos partidários constituam a matéria interna córpores da agremiação a justiça eleitoral tem competência para examinar os efeitos decorrentes que se relacionam aos processos de registro de candidatura e aqui trago um precedente do TSE nos embajos de declaração do agravo regimental do RESP número 23 913 relatoria do eminente ministro Gilmar e Mendes nesse sentido em face da autonomia partidária o poder judiciário deve apreciar os atos praticados pelo partido político com grande reserva limitando-se a observar a aplicação dos postulados constitucionais da defesa e do devido processo legal já muito o STF no voto paradigma proferido no recurso extraordinário 201 819-8 assentou que os particulares estão vinculados aos direitos fundamentais a denominada eficácia horizontal da norma por exteriorizarem os valores nucleares de uma ordem jurídica democrática com efeito no caso concreto as razões que moveram o partido rede a aplicar a suspensão de desfiliação a cautelatória mesmo de forma liminar reveste ao meu ver de legalidade e tipicidade eis que presente em seu estatuto ademais tal suspensão não afronta os princípios magnos do contraditório e ampla defesa a uma porque ficou demonstrado quando a recorrida foi chamada a se manifestar sob sua desfiliação e quedou-se inerte conforme de que cito a duas em razão do contraditório de ferido conforme a determinação do item 3 da resolução 02-2020 que determinou a abertura de processo interno e encaminhamento ao conselho de ética da agremiação vale lembrar que o artigo 23 da lei dos partidos políticos de forma clara e textual afirma que a responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo órgão competente da agremiação conforme regras estabelecidas pelo estatuto partidário assegurado ao filiado devido ao processo legal, formal e material o que não se mostra nesse ponto qualquer violação diante da agremiação diante da agremiação e da agremiação de responsabilidade dos filiados mandatários ou não pela violação dos deveres partidários que deve ser apurada e punida pelo órgão competente fica evidente que a recorrida não possuía filiação partidária na data da aprovação da sentença singela dia 26 de outubro motivo pelo qual falta uma condição de elegibilidade prevista no artigo 14 parágrafo 3 inciso 5 da constituição da república levando consequentemente ao indeferimento do registro de candidatura de Dalila Ramos Pires ao cargo de vereador nas eleições proporcionais de 2020 trago aqui precedentes desta corte e ante o exposto acompanhando o parecer ministerial de cúpula voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso da agremiação partidária com o indeferimento do registro de candidatura da candidata é como o voto seu presidente e se aprovado ou publicado em sessão Bom acolhe os votos nominalmente ou o policial tem alguma divergência se acompanha o relator nenhuma divergência presidente sem divergência senhor presidente me acompanhe então doutor doutor Marcio só pra eu eu perdi só o finalzinho pois não excelência acolhe o parecer ministerial conheça e dou provimento ao recurso muito bem então procurar um resultado parecer recolhido e o recurso foi conhecido e provido é isso né doutor Marcio a unanimidade correto presidente só pra esclarecer de fato aí o relator que ela teve dois votos na eleição eu verifiquei o resultado das eleições agora ela teve dois votos o dela e do esposo talvez presidente na linha do que disse o doutor Célio aqui ela não teve nenhum voto o voto o voto do eminente relator doutor Marcio foi preciso técnico e abordou com muita propriedade essa essa questão de maneira que é irrepreensível a conclusão que chegou muito bem então na sequência eu anuncio o número 5 é o 0600 105 traço 59 relatoria também do doutor Marcio Moraes é um recurso eleitoral o assunto é conduta vedada ao agente público colativo divino Marcos de Souza colo passivo PSDB com a excelência com a palavra doutor Marcio obrigado senhor presidente este é o agravo interno interposto por divino Marcos de Souza em face da decisão monocrática deste relator que confirmou a sentença proferida pelo juiz da 68 zona eleitoral de ideia que em representação eleitoral por conduta vedada com substanciada na veiculação de propaganda institucional na página oficial da prefeitura e facebook de obras e serviços aplicou a multa no valor de 7 mil reais em seu agravo regimental reafirma que houve prejuízo processual diante da decretação de sua rebelia por apresentar sua defesa a destempo devendo o processo ser anulado e retornar à instância de piso para análise da peça defensiva no mérito alega que não houve abuso do poder político nem uso irregular dos meios de comunicação bem como autorização para a realização da propaganda institucional já que as postagens em redes sociais não caracterizam propaganda institucional por último o valor da multa seja que requer que o valor da multa seja minorado em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade sendo reduzido ao mínimo legal de 5 mil reais é o relatório senhor presidente é um agravo interno né doutor correto correto senhor presidente você pode prosseguir obrigado o recurso é próprio e tempestivo dele conheço contudo não merece provimento eu reitero e os meus pares podem acompanhar que eu reitero na íntegra a decisão recorrida e a qual eu vou economizá-los da leitura e avanço que lendo o agravo regimental percebe-se que o agravante repisa os argumentos atinentes e dá um sal da minha tela aqui peço desculpas aqui percebe-se que o agravante repisa os argumentos atinentes a preliminar de nulidade processual diante da decretação de sua rebelia no juiz a qual já que flagrantemente extemporânea a sua defesa e numérito dos mesmos argumentos sem qualquer elemento novo capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada ao valer-se das mesmas razões detalhadamente analisadas que não se revelam aptas a modificar a decisão anterior limitando-se a trocar o nome de um recurso de um para o outro não pode o agravante invocar nulidade na repetição em sede de agravante regimental dos fundamentos já lançados na decisão monocrática cabe lembrar que segundo o STJ no papel de intérprete massa da legislação federal infraconstitucional abro aspas não constitui ofensa ao artigo 1021 para terceiro do CPC a repetição no voto condutor da gravidade regimental das mesmas razões de decidir já após a decisão agravada fecho aspas justamente porque a diretriz desse artigo deve ser feita em conjunto com o artigo 489 para primeiro inciso 4 também da lei de ritos que somente considera nula decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes em tese de infirmar a conclusão adotada pelo julgador como todos os argumentos expostos na gravidade regimental que cito revelia diante da não apresentação da defesa no quinquídio legal caracterização de propaganda institucional em período vedado nas redes sociais e páginas oficiais da prefeitura em multa proporcional diante da reiteração de condutas vejo que foram analisadas de forma detalhada e com fundamentação suficiente ficando portando refutada a pretensão de reforma da decisão monocrática antes exposto senhor presidente estou conhecendo e negando provimento ao agravidade regimental que dou por publicada em sessão caso aprovada é como voto senhor presidente é uma grave interna que você está desprover naturalmente mantendo a decisão agravada monocrática de vossa excelência não trouxe nenhum fato novo capaz de reverter essa decisão o colegiado os pares acompanham o relator sim senhor presidente muito bem vamos na sequência número 6 0600 908 traço 06 da relatoria também doutor Márcio Moraes é um recurso eleitoral o assunto é pesquisa eleitoral divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta polo ativo hipóxi cidades e negócio polo passivo o trabalho continua 25 10 10 republicanos 12 PDT 40 PS P a palavra então doutor Márcio obrigado senhor presidente deixou a grave interna interposto por hipópsia de negócios Eireli contra decisão monocrática por mim proferida que conheceu e negou o provimento ao recurso eleitoral mantendo a sentença de piso que julgou irregular a pesquisa eleitoral realizada no município de São Luís dos Muitos Belos aplicando multa no valor de 53.205 reais afirma no arrasoado que a pesquisa eleitoral em debate foi registrada sob o número 083-15 de 2020 no sistema próprio da justiça eleitoral ao contrário do que afirma a sentença de piso além do mais foi publicado o edital dando publicidade à pesquisa havendo que tudo indica um erro material na divulgação de imagens dos dados sobre a pesquisa e não sobre seu resultado e um erro material nos veículos de comunicação da pesquisa eleitoral não retira do recorrente o cumprimento de sua obrigação legal de inscrever a referida pesquisa no TSE as contrarrazões de arregimentar foram apresentadas é o breve relatório senhor presidente posso passar ao voto? sim por favor obrigado senhor presidente este recurso ele é manifestamente intempestivo faltando um pressuposto de admissibilidade recursal esse dia que os recursos contra a representação por propaganda irregular prevista na lei eleitoral deverão ser propostas no prazo de 24 horas conforme a inteligência do artigo 96 para que foi oitavo daquela lei a decisão monocrática foi publicada no moral eletrônico no dia 29 de novembro tendo decorrido o prazo de interposição do recurso próprio no dia 30 de novembro fato certificado pela secretaria judiciária no indecito o regimental foi protocolado apenas no dia 2 de dezembro ou seja fora do prazo de um dia previsto no artigo 39 para que precisa da resolução TSE 23608 trago aqui precedentes dessa corte de relatoria e do eminente juiz Fábio Cristóvão de Campos Faria e de Marcelo Arantes de Melo Borges nesse sentido então desse modo senhor presidente eu não estou conhecendo do agravo interno e é meu voto que dou publicado em sessão o caso acompanhado para os meus pares muito bem o relator não está conhecendo do agravo interno por interpecificidade o colegiado acompanha o relator correto ou não sim presidente muito bem número 7 0600 117 traço 59 doutor março também morais avalatou o recurso eleitoral o assunto é propaganda política propaganda eleitoral extemporânea antecipada olá tio podemos catalão goiás municipal adibe elias júnior passivo partido do movimento democrático brasileiro vossa excelência com a palavra obrigado senhor presidente adibe elias júnior e partido podemos de catalão interpõe recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz eleitoral da oitava zona eleitoral de catalão que condenou os recorrentes a pena pecuniária de 5 mil reais por propaganda eleitoral extemporânea em suas razões afirma que o local do evento era fechado e não aberto como erroneamente afirmado pela sentença sendo um encontro particular dirigido apenas a militância do partido podemos municipal registra ainda a ausência de irregularidades na utilização de outdoor no encontro interno e na utilização de equipamentos de sonorização como irregular visto tratados de evento intrapartidário mormente as contrarrazões da ex-adversa foram apresentadas e a adulta procuradoria regional eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso é o relatório senhor presidente muito bem qual é a manifestação do doutor Célio digno procurador regional eleitoral obrigado presidente é eminente julgador reitera a manifestação escrita pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral a excelência com a palavra doutor março obrigado presidente o recurso é próprio tempestivo e dele conheço narra os autos que no dia 3 de setembro do ocorrente ano os recorrentes adib elias júnior e o partido podemos organizaram um grande evento no formato da evim com a presença de vários políticos filiados e não filiados e a utilização de um grande banner com os dizeres adrasmas podemos 19 e trio elétrico no parque de exposições Valdivino José Duarte localizado naquele município para o lançamento da pré-campanha ao pleito 2020 fora isso ficou constatada a transmissão do evento interpartidário nas redes sociais dos recorrentes dando ampla publicidade ao lançamento de pré-candidatura o magistrado de sentenciante em sua raça e o decidente considerou que todo o aparato utilizado pelos recorrentes banner trio elétrico e divulgação nas redes sociais extrapolavam os limites estabelecidos pelo artigo 36 da lei das eleições ao meu juízo e retocada a condenação todavia por outros motivos conforme possa expor a sentença condenatória encontra lastro em outra infringência ao texto legal mesmo porque o TSE respondeu positivamente a possibilidade das agremiações partidárias de realizarem convenções em formato presencial ou virtual conforme a consulta número 0641 3 57 2020 de relatoria do eminente ministro Luiz Felipe Salomão que trago aqui no corpo do texto então a simples transmissão do evento pelas redes sociais não resta vedada neste momento singular já que abro aspas estamos atravessando um momento difícil razão da pandemia da covid-19 quais impõem restrições a eventos presenciais que possam gerar aglomerações de pessoas que estando portanto flexibilizada a realização de convenções na forma virtual por meio de redes sociais de modo a permitir a participação de todos filiados esse é o texto fecho aspas esse é o texto da representação número 0600 06066 do tribunal do tribunal regional de pernambuco no mesmo sentido diante das circunstâncias excepcionais vivenciadas as recomendações sanitárias amplamente divulgadas nos mais diversos meios de comunicação social não me parece que extrapola os limites do artigo 36a da lei das eleições a realização de propaganda interpartidária realizada ao ar livre no formato drive-in com aparato sonoro na área de parque de exposição local o que em verdade ficou demonstrado foi infligência dos recorrentes e outras circunstâncias rápida a trair a reprimida estatal do artigo 39 parágrafo 8 daquela lei diante da utilização de um banner de tamanho ostensivo que pelas fotos dos ID's da petição inicial demonstra que o aparato mais se assemelha ao outdoor o que é expressamente vedado pela legislação eleitoral em qualquer circunstância o banner presente no ato de convenção interpartidária no dia 3 de setembro não contém esse pedido explícito de voto o que não configuraria propaganda eleitoral extemporânea segundo remançou a jurisprudência da mais alta corte eleitoral mas diante das dimensões atrás da irregularidade prevista no artigo 39 parágrafo 8 a aceleração de uso de outdoor ao meio assemelhado e trago aqui precedentes em meu socorro de vários regionais inclusive do TSE então ao exposto acolhendo o parecer de um cúpula eu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso mantendo a multa diante da infringência do artigo 39 parágrafo 8 da lei das eleições é como o voto seu presidente doutor Márcio só para que a gente possa compreender houve uma infringência tipificando com propaganda extemporânea com excelência pelo tamanho do banner que estava em direção correto ela tem efeito de outdoor pelas imagens que os senhores podem acompanhar nos autos ela tem um lugar de efeito outdoor mas sem o pedido expresso de votos não é isso? sem pedido expresso de votos ela não configura a propaganda com pedido expresso ela configura em violação ao efeito de outdoor tem mais de um banner será? senhor presidente eu não consigo identificar pelas imagens a existência de mais de um mas esse ele é bem significativo que é um parque de exposições então ele tem um tamanho significativo para aumentar a visibilidade ao meu ver de todos os carros que lá estavam nós já julgamos essa matéria aqui na corte mas eu vou ter algumas peculiaridades aí que de repente pode ter reunião de emergência doutor Sérgio de Abreu vota presidente eu acompanho o relator eu vou com sequência aqui pelas dúvidas que o relator me tirou eu vou acompanhar o relator doutor Átila mesmo ó presidente doutor Alderigo presidente como faz bastante tempo que a gente analisou a matéria eu até me recordo acho que vossa excelência ainda não compunha a corte eu fui um dos primeiros a analisar a matéria de acordo com o novo entendimento do TSE e até fiz um voto bem resumido mas eu esqueci eu não me recordo resumido não bem exemplificativo à luz das decisões recentes do TSE e até de um pedido de consulta que foi formulado e o TSE elencou as situações parece que quando mesmo em altidodo tomássio mas se não tem pedido expresso de voto não seria um indiferente eleitoral eu entendi que não pelo contexto em que se enquadra este auditor não era apenas um exemplo de outros casos que nós julgamos aqui de saudação do dia das mães de final de ano ela realmente ela tem uma conotação política a provocação eleitoral então acompanha o relator bom agora volta na sequência o doutor Altair presidente eu tenho uma certa dificuldade de imaginar um evento intrapartidário que se realiza ainda que no formato drive-in num parque de exposições me preocupa a eficiência do controle dos participantes de ter temos certeza de que os participantes são vinculados àquela gremiação política então isso é uma das questões um ponto que me chamou atenção e associado ao local a amplitude do palco desse evento como bem diz doutor Márcio o banner que mais se assemelha a um outdoor eu tenho que restou caracterizada a propaganda extemporânea acompanha o relator muito bem doutor Altair proclama então o resultado o recurso então Márcio o parecer é acatado não é acolhido correto seu presidente é parecer acolhido o recurso foi conhecido e desprovido e desprovido humanidade muito bem número 806026838 eu relatorei também doutor Márcio Moraes é recurso eleitoral o assunto é condição de elegibilidade e quitação eleitoral o latino o latino o rejano e paulino da silva o o passivo o Anderson Alves de Souza e Diogo Araújo Alves a palavra doutor Márcio obrigado presidente lembrando aqui das palavras do doutor Alderico hoje eu dominei a pauta aqui né da nossa excelência é o rei da pauta é o rei da pauta esse é os embargos declaratórios oposto por Regiane Paulino da Silva em fase do acordo proferido para este tribunal que negou o provimento ao recurso interposto e manteve a sentença de primeiro grau que deferiu o registro candidatório de Osório Fernando de Souza bem como aplicou multa por litigância de má fé em embargante em suas razões afirma que o acordo é omisso uma vez que nós manifestou sobre a doutrina e jurisprudência que debatem a necessidade de aprovação das contas para obtenção da quitação eleitoral diz que há omissões em relação às particularidades do julgamento e prestação de contas no número 060 21 48 47 2018 do Oro embargado para ferir se houve litigância de má fé relata que essa corte deixou de pronunciar sobre algumas situações gravíssimas ao caso concreto que embasaram tanto exordial quanto recurso eleitoral a exemplo da condenação e devolução de recursos públicos ao fundo especial de campanha no valor de 15 mil instauração de investigação da Polícia Federal acerca de gravíssimas irregularidades da procuração de contas do embargado entre outros a severa que o acordo é omisso na medida que não considerou a existência de jurisprudência reconhecendo a caracterização da ineligibilidade do artigo 1º inciso 1 a linha g da lei complementar 6490 quando a rejeição de contas eleitorais sustenta que essa corte não se pronunciou acerca da probabilidade da alteração da sombra 57 em decorrência da criação do FFC ao final a requer sejam conhecidos e acolhidos presentes aclaratórios com efeitos infringentes em sete contas razões o embargado manifesta pela manutenção do acordo pelos seus próprios fundamentos a procuradoria regional eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos em resumo é o relatório senhor presidente pode prosseguir o voto obrigado senhor presidente isso aqui é uma questão muito simples é uma matéria que nós já discutimos bastante aqui em sede desde desse recurso dessas partes em que na verdade nós temos uma uma tentativa de rediscussão um mero inconformismo então eu vou me guiar pela emenda mas fica na disposição dos meus pares para eventual esclarecimento é mas eu acabo de ver aqui que pelo sistema a emenda está igual o corpo do voto então preciso fazer uma adequação mas estou conhecendo e negando e rejeitando os embargos haja vista que é mero inconformismo senhor presidente tudo bem geralmente é isso que mais ocorre pretensão de rediscussão do julgado o colegiado acompanha o eminente relator sim presidente muito bem o número nove último da pauta 0600 423 719 é relator doutor sérgio de abril cordeiro magalhães o recurso eleitoral qual é o assunto ineligibilidade rejeição de contas públicas palativa univaldo antônio de melo e o passivo é ministério público eleitoral Rosilânia parecida de melo guarde partido liberal de pirinópolis a palavra doutor sérgio obrigado senhor presidente é trata-se de embargo de declaração oposto pelo ministério público eleitoral em face do acórdão dessa corte que deu provimento ao recurso eleitoral para reformar a sentença de primeiro grau e deferir o pedido de registro de candidatura de nivaldo antônio antônio de melo para concorrer ao cargo de prefeito do município de perinópolis nas eleições de 2020 em suas razões o embargante afirma omissão do acórdão por não constar o voto vencido do eminente juiz-membro doutor José Proto de Oliveira exará durante a sessão realizada no dia 3 de 12 de 2020 em defluência dos princípios da publicidade e necessidade de fundamentação das decisões judiciais afirma ainda que o acordo do embargado também demonstra se omisso quanto a ausência de pronunciamento sobre as irregularidades insanáveis reconhecidas pela sentença recorrida e questionadas no recurso eleitoral referente a não comprovação da utilização do bom e regular entrego dos recursos federais provenientes do recurso 15 barra 2010 e então também com relação a comprovação de graves irregularidades concernentes à licitação pois o gestor efetivou uma série de contratações mediante modalidades inadequadas de licitação ao final pede pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja determinada juntada do voto dissidente e que essa corte se pronuncie sobre as irregularidades insanáveis reconhecidas pela sentença recorrida e questionadas no recurso eleitoral embargado embargado esse é o relatório senhor presidente pois não doutor Sérgio eu vejo muitas vezes e nesse caso ele está pugnando pela juntada pela copa do voto dissidente exatamente é porque ele ficou oralmente exato foi feito na sessão por videoconferência e o doutor Proto apresentou a divergência somente oralmente e bom enfim vossa excelência vai tomar uma providência vossa excelência pode continuar com o voto aí com relação ao voto dissidente excelências eu estou entendendo que não é matéria de embargos de declaração mas eu recebo como pedido e então eu faço eu só eu me perdi aqui só um minuto entretanto por se tratar de possível nulidade do acordo e prestígio ao princípio da celeridade processual eu entendo pelo recebimento desse pleito como mera petição juntada de voto dissidente proferido na sessão de julgamento nesse ponto então eu eu trago alguns julgados aqui do do STJ com relação a possível alegação de nulidade e e e defiro o pedido de juntada do voto de divergente procedendo a nova julgação do acordo então eu entendo pela remessa do dos autos ao gabinete do juiz membro para que ele faça a juntada mas não entendo que seja matéria de embargos porque na verdade não houve omissão é apenas um uma inconsistência técnica exato mas é tudo bem inclusive ontem nós discutimos essa matéria bem bem superficialmente com o voto do doutor Alderico do Omar eu lembro desse caso tá bom doutor pode continuar então a excelência vai apreciar os embargos é isso agora agora eu vou apreciar o mérito do desembargo quanto a alegação do embargante de que o acordo do embargado foi omisso por não ter se manifestado sobre as irregularidades insanáveis eu entendo aqui que a incidência da referida inelegibilidade que trata no recurso reclama o cumprimento cumulativo dos requisitos elencados no artigo primeiro inciso 1 a linha G da lei complementar 64.90 então por essas ao contrário do alegado pelo embargante não há que se falar em omissão uma vez que a ausência de um dos elementos do tipo descrito no dispositivo é suficiente para afirmar a conclusão adotada no acordo fora atacado que reconheceu não configurada a hipótese de inelegibilidade em razão da concessão de tutela de urgência pelo TCU que suspendeu sua decisão não se fazendo necessário portanto enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e examinar os demais requisitos previstos no tipo para se chegar à mesma conclusão nesse passo eu estou rejeitando estou conhecendo os embargos rejeitando mantendo o acordo recorrido deferindo apenas o pedido para determinar a juntada do voto dissidente por expediente do juiz membro juiz José Proto de Oliveira Só fazendo um esclarecimento aqui se trata da linha o o o o indiferimento do registro de candidatura a princípio pelo juiz sentenciante teria se dado com base no artigo primeiro a linha 1 a linha é artigo primeiro inciso primeiro a linha G da lei complementar a lei complementar exige aqui três requisitos então como houve um dos requisitos não foram atendidos com base na suspensão dos efeitos do acordo por meio de um recurso de revisão que foi proposto junto eu acho que é uma semana mais ou menos então eu entendo que não há necessidade de se apreciar os demais requisitos sendo que um deles já foi excluído por essa razão eu não vejo nenhuma omissão aqui no acordo porque uma vez que o acordo do TCU que embasava a sentença ele foi suspenso não há necessidade de revolver de toda a tese que foi exposada aqui no recurso do Ministério Público então você está rejeitando muito bem até porque também a insatisfação de julgado cabe a parte de manejar recurso pela via estreita dos aclaratórios é muito complicado o planejado acompanha o eminente relator sim presidente bom gostaria que vocês me ajudassem aqui eu estou fora do país quer dizer digo estou do país não é doutor Alderico doutor Altair está fora do país na minha pauta aqui acabou o número 9 correto com vocês é isso mesmo ok presidente correto é bom se não houver mais nada a deliberar eu posso encerrar a sessão até porque às 16 horas nós nos reencontraremos correto ok presidente então doutor Altair valeu fique mais ou menos por aí e às 16 horas nos encontraremos tá bom doutor Altair foi uma grande satisfação uma grande honra participar desta sessão e que serviu muito para o meu crescimento profissional muito obrigado senhor presidente tá certo doutor Prouto te der as chances aí o negócio aqui é muito bom então tá bom doutor Célio um abraço até mais até mais colega valeu obrigado tchau tchau tchau